Eu estava correndo aqui para o centro da ilha, e aí eu olho para o lado e encontro essa toca aqui, ó. Perfeito para a gente já saciar pelo menos um pouquinho aqui a nossa fome. Vamos perturbar, né, para ver se vai sair algum bicho. Tem a possibilidade de não ter ninguém aqui dentro, então acaba que a gente vai continuar com fome. Mas vamos testar, né, vamos tentar aqui. Opa, acabou de sair aqui. Vou dar a volta. Ah, esse aqui é facinho, galera, ó. Ó, vem, vem, pequeno. Ih, rapaz, tão fácil assim não é, né. Vou ver se eu consigo colocar ele contra a parede. Vamos ver. Aí, ó, ou nem precisou. Não. Nossa, aí, consegui. Foi difícil, velho. Ele deu alguns dribles na gente. Cheguei a diferenciar, né. Vou pegar aqui na boca. Aí, pronto. E vamos levá-lo embora. É um lanchinho, né, para a gente. Enquanto estamos viajando aqui com o nosso Piquenonemosaurus. Todo esverdeado, camuflado. Se bem que aqui eu não estou camuflado, não. Realmente. Pelo que parece, eu estou aqui em um labirinto. Eu acho que se eu ir para cá... Se bem que ali no mapa está dizendo que tem um rio. Ou é um lago, eu não sei. Aí, ó, pronto. Me alimentei já. Será que eu dou uma olhadinha aqui nesse rio ou lago? Vamos ver. De repente é um lago. Tem cara de ser lago, né. Pode ser que tenha alguma coisa ali para a gente. Então vamos dar uma olhadinha. Não custa nada. E não é que na verdade é um rio. Olha só. Caraca, bem grande por sinal. Vou chegar já. Tomar aquela aguinha. E talvez deitar um pouco antes de atravessar. Porque esse rio aqui é bem grande. Já estou atravessando aqui agora. Não tem nada embaixo da água. Perfeito. Nenhum tubarão. Nenhum cai também. Aí, ó. Estamos chegando. Eu peguei o modo mais fácil, né, de passar. A travessia mais curta. E já estamos aqui. Quase, ó. Deu bem ali no finalzinho. Agora a gente deita. Ih, tem mais um pouco até. Mas tudo bem. É pequeno aqui. Acabei de ver um tala. Ele passou voando para lá. Eu vou ver se eu consigo pegar ele. Vamos correndo aqui, ó. Ele foi para essa direção. Passou a toda velocidade. O problema é que como ele voa, vai ser difícil alcançá-lo. A menos que ele pare em algum lugar. Ele foi por aqui, ó. Vamos subindo. Ó, já perdi tempo agora. Dando essa curva. Nossa. Eu acho que ele já foi embora agora. Deve ter ido atrás daquelas pedras ali, ó. Então, agora é difícil pegá-lo. Queria avisar que já era. Ó, tem cupim aqui, ó. Será que dá para fazer alguma coisa? Vamos ver. Não, aparentemente não. Ou dá. Ó, dá para pegar formiga. Vamos ver. Olha, é um formigueiro, na verdade. Eita. Olha ali. Olha o bicho ali, ó. Primeiro eu fui pegar um cupim, né? Não tinha. Era formiga. Aí veio uma larva gigante. Ficou certo. What? Olha só aqui uma carcaça. E pelo que parece é de um parente meu. Um carnotauro, um outro piquinonemo. E pelo que parece o tom de pele dele é muito similar ao nosso. É verdade. Aí vamos devorá-lo. Aí vamos devorá-lo, porque a gente tem que comer. Ih, rapaz. Sobrou só o ossinho aqui. Vamos descer agora. E ficar olhando para os lados, porque... Pode ser que apareça algum carnívoro. O dono que eliminou esse carnotauro, esse piquinonemo. Vamos ir nessa direção. Tem uma cratera aqui do lado. Ah, é. Aquela cratera perigosa. Vamos ver. Será que tem alguém? Oh! Já dei de cara aqui com um dilo e um parente nosso. Ela acha que eu te ajudo. Peguem ele! Aí, saiu correndo. Vamos mandar ameaça. Ajudei o meu amigo. Mandar amizade para ele. Caraca. A gente desceu aqui e já deu de cara, né? Ih, ele está indo em direção ao dilo. Vamos ajudar. Vamos embora. Ó, está passando aqui. Ih, tentou pegar ali. Mas eu quero o dilo. Opa! Girando aqui. Ah, vou ter que pegar. Garoto, vem! Acertamos. Beleza. Acabou de chegar agora um cerato para lutar. Mas eu quero aquele dilo ali, ó. Vamos lá. Ó, toma. Toma. Aí, toma. Aí, vai cair. Não, caiu nosso amigo. Nossa, dei uma rabada aqui. Tomei duas. Socorro. Corre, corre, corre. Perigoso demais. Vamos embora. Muito bem. Esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Eu cheguei aqui agora em um lago. E eu estou vendo, pelo que parece, um piquenonemo. Ele está ali do outro lado. Eu estou dando uns gritos para ele, mas ele não me viu ainda. Olha lá. Será que ele caçou alguma coisa? Ou ele está perdido? E vai ser difícil eu passar para o outro lado. Eu vou ter que pegar algum atalho, não sei. Eu estou vendo que tem uma passagem ali que eu posso usar. Aí vai facilitar pelo menos um pouquinho para a gente. Aqui, ó. Já vou saltar até. Fui! Eita! Vamos nadando e depois eu corro para o outro lado. Peraí que não calculei que estava cansado. Consegui passar para o outro lado. Já vale. Vamos dar uns gritos aqui, ó. De repente alguém... Olha lá! Acabou de aparecer. Eu não sei, na verdade, o que é aquilo. Se é um tiranossauro rex. E tem um estegossauro. Beleza. Olha só. Parece que temos dinos aqui. Pode ser bom para a gente, de repente, caçar alguma coisa. Já que a gente está curado já. E o estegossauro está vindo para cá. O outro ainda está lá tomando água. Já vou mandar ameaça porque, pelo que parece, ele está brabo. Me mandou ameaça agora há pouco. E aí? Qual é, estegão? Até vou dormir um pouco para recuperar o máximo possível. Olha, ele está chegando aqui, ó. Ele vai voltar e ele não consegue. Vai se afogar aí, estegão. Aqui para a gente, ó. O outro está lá? Está lá. Vou dar uma mordida para ele. Ok. Estou atravessando aqui. Ele acabou de se levantar. Será que uma rabada dele é fatal para a gente? Vamos ver. Está chegando perto. Aqui. Aí, mordi ele. Aí, mordi. Opa, opa. Tomei uma. Só para ficar esperto. E pelo que eu estou vendo aqui, me tirou bastante até. E ele está indo embora ali, ó. O cara me dá uma rabada. E valeu, falou. Vai embora. Eu acho que eu dei dano nele. Mas, eu não sei exatamente o quanto. Se foi eficiente ou não. Se bem que ele saiu correndo, né? Pode ser eficiente. Vou saindo para cá. Ele gritou para mim. Acabei de escutar. Mas, eu vou saindo para cá para me recuperar um pouquinho. E já vou ficar de olho naquele outro piquinonemo. Se ele volta para cá. Consegui localizar aquele outro piquinonemo. Ele está ali do outro lado agora. E eu estou sendo caçado pelo estegossauro. Pelo menos, ele está vindo correndo aqui. Parou, será? Ele estava aqui assim. Ali está ele, ó. Opa. Eu acho que ficou brabo o estego. Vamos correndo. Eu só tenho que pegar aqui um local para mim. Olha o estego aqui, ó. E aí, estego? Ah, ele vai atravessar para o outro lado. Ó, chegou aqui. Nossa! Beleza, né? Achei que ia atacar. Mandou ali um grunhido. Foi amizade? Saiu correndo ali. Opa. É, mandou mordida. Beleza. Vai ter batalha agora. Vamos lá, então. Já mandei ameaça. Vou morder aqui. Aí, já dei uma mordida. Tomei uma. Ok. Aí. Ai, ai, ai. Estou tomando demais, galera. Muito difícil. É difícil angular aqui com o piquinonemo porque... Oh! Oh! Que isso? O cara me mordendo. O quê? Socorro, 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 socorro. Vamos lá. Nossa! Não é magoema! Beleza, beleza. Estou tranquilo. Estou aqui na pedra. Aí. Consegui sair vivo. Saltei aqui, ó. E agora a gente vai embora. Caraca, velho. Vocês viram isso? O piquinonemo, ao invés de me ajudar, ele simplesmente me tacou uma mordida na cara. No rabo, na verdade, foi, né? Eu vou embora. Eu queria achar aquele piquinonemo. E aí, quando eu encontrei, o cara me ataca. Qual é? Que viagem é essa, velho? Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu saio aqui agora completamente ferido. E também bolado, porque o cara me atacou sem mais nem menos. Eu achei que ele ia me ajudar. Mas, na verdade, eu acho que ele queria o estego para ele. Por isso que me expulsou lá. Deu uma mordida em mim. E aí me afastou. Eu achei que ele seria meu amigo, mas, pelo visto, não. Então, vamos deitar aqui e ficar recuperando. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Lembrando que você pode ser membro do canal. E também temos a loja oficial Russell. Tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu! Tchau.